DGS caralho, moleca brava Me bota, me bota, me bota Hoje eu vou botar, vou botar, vou botar Hoje eu vou botar, vou botar, vou botar Tudo na tua buceta Me bota, me bota, me bota, me bota Bota ela pra mamar DGS caralho, moleca brava Vai, vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota, 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 me bota Bota, 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 me bota Hoje eu vou botar, vou botar, vou botar Hoje eu vou botar, vou botar, vou botar Tudo na tua buceta Me bota, me bota, me bota, me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota